Fala galera, mais um vídeo aqui, hoje nós vamos fazer um X1, eu contra o Otávio, mais o Guilherme, mas o principal é eu mais o Otávio. E aí galera, pelo jeito não vai ter Guilherme aqui não, primeiro é só deserto. E aí Eu não vou fazer uma compra E aí Achei 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 Eu conheço esse menino Eita, tomam dois tirão Vitória Chora, boi Ele quer subir para poder dar capa Olha a inteligência do menino Eu sou besta Mas eu sou mesmo Olha a galera, caladinha Silente Muita calma nessa hora Uh, burlou Um, burlou Um, burlou Só que eu sou muito ruim na dose, galera Eu vou pegar todos os inimigos Eu vou deixar ele ganhar essa galera, porque, mas vocês perceberam, a movimentação aqui é muito ruim, eu só não sei como que eu to ganhando. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Dá pra ver a diferença dele jogando Nioh. Quase hein. Eu geralmente não sou bom assim no jogo galera. Olha, ele tá movimentando melhor agora, já dá pra ver. Ele tá correndo pro lado da casa, onde a safe fecha, ele tá ficando esperto. Eu vou pegar um pézinho ali. Sério galera, ele deve tá muito puto agora comigo. Eu ia deixar ele ganhar, nossa eu esqueci. Verdade. Agora eu deixo. Agora é bom que a sala enrola um pouquinho a mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cansei de brincar. Vamos encerrar logo essa partida. Tchau. Tchau. O que é isso está acontecendo? O que é isso? 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 O que é isso?